Então olha só, a mãe dele pediu um corte degradê, só o corte degradê pode ficar bonito para o rosto dele, mas analisando a pele, a pele dele é muito clara e o cabelo é muito claro, quem tem o cabelo muito claro é sinal que a pele é mais clara ainda. Se eu passar a máquina zero, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir fazer um pezinho e não vou conseguir dar uma harmonia para o rosto dele. Então eu vou fazer um degradê na máquina dois, vou passar a primeira máquina dois e depois eu vou subir com a máquina três e depois eu vou trabalhar tudo na tesoura na parte superior. Só que eu quero usar as pontuações, que é a matemática do corte que começa do um ao nove. Tá bom? Solta a vinheta, vamos lá, vamos começar o corte. Olha só, a matemática do corte começa como um ponto um, o primeiro ponto é a nuca, segundo ponto lado esquerdo na nuca, terceiro ponto lado direito. O quarto ponto começa da frontal até o topo, mais ou menos nessa direção. O quinto ponto é o lado direito da frontal até o topo. O sexto ponto é o lado esquerdo até o topo. Depois o sétimo, onde vai fazer a conexão da parte inferior com a superior. O oitavo é a mesma conexão do lado esquerdo da parte inferior com a superior. E o nono ponto é o topo. Então qualquer corte, não importa o corte que for, seja na máquina, na tesoura ou na navalha, vocês vão trabalhar as pontuações. Então vamos começar o primeiro ponto, usando a máquina dois, jogando sempre o pente para fora. Um, dois, baixa. Vou trabalhar esse corte com harmonia, sempre jogando a máquina, o pente para fora assim. Antes do ocipital, o ocipital fica mais ou menos aqui, está vendo onde é mais alto? Aí eu vou jogar para fora. Por que que eu coloco o dedo polegar? Para eu não passar desse ponto, ó. Coloco o dedo polegar e eu faço isso, ó. A ponta do pente pega no dedo polegar. O primeiro ponto é do canto da orelha, lado direito, o canto da orelha, o lado esquerdo. Vou repassar de novo. Eu gosto de já passar a máquina, já deixando disfarçado, está vendo, ó. Eu nunca coloco a máquina em linha reta. Eu vou jogando para fora o pente. É... O movimento C. Ó. O movimento C. Aí é CX, assim, ó. Eu vou fazer um X para tirar as pontas que ficam na parte inferior. Está passando todo o ponto. Bom. Trabalhei o primeiro ponto. Agora, segundo ponto. Eu não vou passar dessa direção. Dedo polegar, apoiando. Sempre jogando para fora. Estou indo devagar, pessoal. Prestar muita atenção. Na hora de executar o corte. Lá. Estou virando ele. Ó. É o CX. CX você vai para frente. De trás para frente. De frente para trás, ó. Frente para trás. De trás para frente. Geralmente eu coloco o dedo para já ficar... É... Meio que um disfarce aqui, ó. Da máquina 2 para a máquina 3. Que eu vou passar depois. Olha como já vai dando o acabamento. Agora o terceiro ponto. Lado direito. Baixe um pouquinho sua cabeça. Sempre apoiando o dedo polegar. A ponta do pente apoiando no dedo polegar, ó. Olha lá. Olha lá. Passa um pouco para cá, galera. Ó, CX. Para frente. Para trás. Para frente. Para trás. Ó, com o próprio dedo você pode tirar a mecha que você não quer cortar, ó. Vai passando, ó. E eu vou tirando, ó. Olha lá. Como já vai ficando um pouco disfarçado. Trabalhei... Os três pontos. Agora eu vou repassar esses três pontos. Com o pente 3. Vamos lá. Continuar no ponto 1, 2 e 3. Só que usando o pente 3. Vou apoiar. Agora eu vou usar o pente 3. Meio que flutuando na cabeça do cliente, ó. Eu não vou apoiar no couro cabeludo. Ó. Não vou apoiar. Eu uso a máquina. Sempre eu coloco meu dedo, olha lá. O dedo é para apoiar o pente. Trabalhei o primeiro ponto. Agora o segundo ponto. Lado esquerdo. Vou flutuando, ó. Flutuando a máquina. Sem apoiar no couro cabeludo. Agora, lado direito. Terceiro ponto. Pronto. Pronto. Terceiro ponto. Agora, restante tudo na tesoura. Vamos lá. Vou limpar o meu cliente. Só que eu vou trabalhar na tesoura, já cortando o cabelo dele, desconectando. Eu não vou trabalhar uma forma. Porque esse cabelo eu já trabalhei em forma no outro corte. Agora eu quero mostrar um trabalho diferenciado. Usando a ponta da tesoura. Usando a ponta da tesoura, mas sempre seguindo na mecha. Sem deixar uma mecha maior do que a outra. Texturizando. Até para molhar o cliente tem técnica. Por quê? Se você não passar a mão assim, comece a escorrer no rosto do cliente, no pescoço. E tem cliente que não gosta. Vamos lá. Agora eu vou trabalhar a parte superior. Vou ficar nessa direção aqui, ó. Nessa direção. Vou inclinar só um pouquinho a cadeira. Vai ficar mais baixo. Isso. Fica assim, ó. Eu trabalhei o primeiro, segundo e terceiro ponto. Agora eu vou trabalhar no quarto ponto. Vou segurar a mecha 90 graus. 90 graus. Na horizontal. Vou trabalhar com a ponta da tesoura. Ó. A ponta da tesoura. E vou fazendo esse zigue-zague. Fica assim, ó. Isso. Um pouquinho só. Eu vou segurar a segunda mecha. Usando a mecha guia da frente. Olha a mecha guia aí. Tá vendo, ó. Tá vendo a mecha guia? Vou texturizar. Fazendo um zigue-zague. Depois, essas mechas se encaixam uma na outra. Vamos lá. Fica sempre assim, ó. Isso. Ó. Seguindo. Continua. No quarto ponto. Sempre usando a ponta da tesoura. Fica assim, garoto. Isso. Isso. Fica assim. Sempre as mechas têm que estar em 90 graus. Estou cortando bem de leve, devagar. Para vocês pegarem todos os detalhes. Linha reta. Os dedos têm que estar na horizontal. Continuação no ponto. Quatro. Quarto ponto. Cheguei no topo. A última mecha. Parei. Agora, vou pentear para frente. Vou no quinto ponto, lado esquerdo. Fazendo uma pequena curva. Com os dedos seguindo o formato da cabeça. A mecha em 90 graus. Usando a ponta da tesoura. E cortando. Continuação. Poderia ser um pouquinho mais rápido. Mas eu quero ir devagar. Para vocês pegarem aí todo o movimento da tesoura. Ó. Já estou cortando e texturizando. Agora, vou pentear para frente. Agora, o sexto ponto. Lado esquerdo. Da frontal. Fazendo uma meia lua nos dedos. Continuação. Abaixa um pouquinho só a cabeça. Ó. Sempre seguindo a mecha guia do meio agora. Como eu já cortei o meio. Aí eu pego essa mecha guia aqui, ó. Cortei. Fazendo. O zigue-zague. Cheguei até o topo. Vou pentear para frente. Agora, o sétimo ponto. O sétimo ponto é a conexão da parte inferior com a parte superior. Eu vou pegar na vertical. Olha, meus dedos. Vai ficar na vertical. Em linha reta. E aqui eu vou fazer a conexão. Na vertical. Agora, pode abaixar um pouquinho a cabeça. A cabeça de criança é assim mesmo, pessoal. Trabalhando. Todo na vertical agora. Fica assim. Senta direitinho. Senta direitinho. Vamos lá. Vem para trás. Pronto. Senta assim. Vira assim, ó. Um pouquinho para cá. Trabalhei. Estou no... No sétimo ponto. Usando a ponta da tesoura. Agora, vou pentear para frente. Oitavo ponto. Lado esquerdo. Só que eu posso trabalhar o oitavo ponto da frontal até o topo. E posso trabalhar do topo até o frontal. Eu vou trabalhar do outro lado. Para vocês entenderem melhor. Está vendo? Aqui, ó. Tem gente que tem dificuldade de pegar de frente para trás. Então, eu vou pegar de trás para frente. Com os dedos na vertical. E fazendo o zigue-zague. Ó. Ó. Vira um pouquinho só. Ó. Mesma conexão. Cheguei até a frontal. Oitavo ponto. Agora, eu vou trabalhar o nono. Pode sentar mais para trás. O nono ponto. Geralmente, é o último. Onde eu vou apoiar a minha mão. Nessa direção, ó. Eu vou fazer a conexão da parte superior. Com a inferior. Vou seguir o formato da cabeça. Que seria mais ou menos isso. Vou curvar os meus dedos. Olha só. Vou curvar. E vou trabalhar com a ponta da tesoura. Fazendo essa conexão. Onde está maior. Está vendo? Do lado esquerdo. Lado direito. Pronto. Trabalhei toda a forma do corte. Agora, vou mudar de tesoura. Vou trabalhar com a desfiadeira. Para fazer essa conexão. Da parte inferior com a superior. Vou trabalhar o primeiro ponto. Um pouquinho acima do ocipital. Vamos lá. Vou tirando essa marca. O meu modelo já está cansado. Para que serve essa tesoura? Dá uma olhada. Essa tesoura é para fazer essa conexão. Para tirar essa marca. Vamos lá. Olha como a marca vai sumindo. Continuação. Vai disfarçando. Vai mudando. Marca. Vamos lá. Segundo ponto. Continuação. Continuação do segundo ponto. Agora, eu vou para o terceiro ponto. Fazendo essa mesma conexão. Desfassando essa marca. Vou tirar essa marca. Tirando aqui. Toda essa marca. Olha só. Geralmente. Tem muitos cabeleireiros, muitos barbeiros que cortam a franja assim, em linha reta Só que a franja fica um pouco marcada Eu vou trabalhar essa franja toda na vertical Eu vou usar meus dedos como se fosse uma pinça Vou segurar essa mecha Olha só, vou segurar Na vertical eu vou cortar, de baixo para cima Ela vai ficar toda desfiada, sem marcação Continuação Olha os dedos Aí você trabalha uma franja mais desconectada Mais uma Toda na vertical Pronto Olha lá, não fica uma franja marcada Agora eu vou trabalhar Todo com fio navalha Vamos lá Vou usar o fio navalha De cima para baixo Fica assim Vou fazer duas vezes Depois de continuar Abrindo e fechando Abrindo e fechando Abrindo e fechando Agora eu vou rápido Sempre de cima para baixo Aí você vai desconectando o fio Aí você vai desconectando o fio Fica o cabelo todo desconectado Fica bem legal Vira um pouquinho só para cá Continuação Vai abrindo e vai fechando Sempre com a tesoura Fio navalha Não pode ser fio a laser Olha lá os fiozinhos Você já consegue dar uma desconectada no cabelo Já deixa o efeito aí Está vendo? Não corta muito Continuação Fica assim Esse garoto não é brasileiro Olha como ele é bonito Vou para o lado Sempre abrindo e fechando Tem que seguir sempre a nascente do cabelo Saúde Se você tiver um pouquinho de dificuldade para fazer isso aqui Eu vou ensinar a fazer com a Desculpa, a desfiadeira Essa aqui Olha o efeito que dá no cabelo do garoto Do outro lado Olha esse efeito aqui Agora eu vou trabalhar com essa tesoura Só aqui no ponto 9 Nessa pontuação Vou trabalhar só na superfície Fazendo isso aqui Com essa tesoura você trabalha na parte superior E com a tesoura E com a tesoura Fio navalha Você vai trabalhar Por dentro das mechas Começar no ponto 4 Só na parte de cima Fica um pouquinho só Mais assim Só trabalhar a parte de cima Quinto ponto Quinto ponto Agora o sexto ponto Você está com sono Você está com sono já Sexto ponto Pronto Fica assim Agora Esse cabelo eu não trabalhei com forma Só com efeito Você consegue desconectar E não fica aquele cabelo todo espetado Fica espetado Mas todo por igual Se você levantar assim o cabelo Ele fica Todo por igual Ó Ó Ó Ó Ó Ó Superior Superior Continuação desse lado aqui Agora eu vou fazer o pezinho E vou finalizar Olha só pessoal Terminei o corte Trabalhei Todo na máquina Na parte inferior E na tesoura Desconectada Na parte superior Dá uma olhada no formato do rosto Nosso cliente É isso aí Curte a página Não esquece de ativar o sininho Tá bom? Um abraço a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau Tchau